Música Hello, hello, bem-vindos a mais uma parte da história de Jan e Sanen, parte 12 agora E aí se vocês querem a parte 13, a meta pra eu liberar amanhã, já, se for possível, já correi pra fazer É 200 comentários, tá bom? Quem tiver o hype disponível também, deixa o hype, deixa o like Se não for inscrito por algum motivo, já se inscreve aí E bora pra mais uma parte desse casal do momento de assim, maravilhosos, bora lá Mercearia da Leila O que que é isso? É a sua carta de demissão Isso eu tô vendo, mas por que trouxe minha carta de demissão até aqui? É... Sanen, você não pode se demitir Ah, é mesmo? E por que? Você deve muito dinheiro pra nossa agência e vai ter que pagar tudo Você precisa trabalhar pra isso Eu sei muito bem que eu devo a vocês E eu vou pagar, mas eu vou pagar trabalhando aqui Sanen, o que é isso agora? Vai me pagar com moedinhas? Quanto que tem aqui? Esse dinheiro nem é turco? Por que que... Bom dia, Sanen, como vão os negócios? Bom dia, seu cédular, como é que eu posso ajudar? Eu quero cinco ovos e limbo Pode deixar, seu cédular, eu cuido disso pro senhor Elas ficam presas uma na outra Seu dia, deixa que eu faço isso Tá bom? Agora eu preciso embrulhar elas Desse jeito Peraí, seu John, o que o senhor tá fazendo? Eu tenho um papelzinho aqui pra embrulhar, tá bom? Eu posso escrever outra Sanen, olha só, eu acho que eu não me expressei direito O dinheiro não é a questão Não é a questão, mas o senhor veio aqui pra me lembrar disso, não é verdade? Sanen, o dinheiro não é importante Deixa eu arrumar isso pro senhor Aqui está, seu fez o ar Eu tenho que pedir cinco ovos Aqui estamos fazendo uma promoção, então, bom apetite Mantenha Esse rapaz aqui, queria que ele fosse meu gerro, mas eu não tenho filhos Seu cédular, caramba É, eu muito obrigado Eu não aguento, né, que o John foi lá pra perturbar a mente da Sanen, né Porque ele não sabe nada do supermercado Ele tá ali mais atrapalhando, mais dando prejuízo Do que ajudando, né Eu espero que no final do dia A Sanen cobre a diferença pra ele Porque ele tem dinheiro pra pagar Se bem que a agência tá falindo, né Então, além de falhar a agência Ele quer falhar o mercadinho da família da Sanen também Ô, John, mão de tesoura Não pode falar esse tipo de coisa pra ele Olha só, seu John Por acaso o senhor perguntou que tipo de arroz ela quer? Eu não Isso faz diferença? É claro que faz Talvez pro senhor, todo arroz seja igual Mas existem vários tipos E o que eles têm de diferente? Eu sinto muito por isso Eu quero daquele tipo Já é desse outro tipo? Então, eu vou deixar esse pacote aqui E esse arroz também é bom Talvez alguém cumpre, porque já tá embaladinho Tá prontinho pra vender Vem cá, já pegou o detergente pra ela? Pegue aí Bom dia Seja bem-vinda Vocês têm queijo de esse, John? Ah, nós temos sim 250 gramas Tá legal? Pode deixar aqui o pego E eu queria mil quilos de azeitonas e gay Ok, deixa comigo Tá gelando? Uma por uma, pra não correr o risco de errar Ele é novo aqui? Não, já sou antigo Já sou antigo Ele é novo Ah, é grande A gente devia ter dado essas cuspidas há muito tempo E a ter evitado todas essas brigas Tudo teria sido muito mais legal Pode deixar que eu vou colocar bastante Tá bom, já tenho o suficiente, obrigada Tá tudo bem, as azeitonas estão em promoção Então, pode aproveitar Hoje já tá tudo em promoção Olha, deixa eu te falar uma última coisa Eu vou te dizer isso e depois eu vou embora Tá bom? Uma última coisa Eu vou te dizer isso, não como seu ajudante Mas como seu chefe Você vai voltar pra agência Entendeu? Estamos cheios de coisas pra fazer lá Tá cheio de trabalho E precisamos de vocês Gente, tá icônico essa cena do Mercadinho Vamos ser sinceros Eu tô morrendo de rir aqui Acho que o cliente vai lotar Se o Jean trabalhar sem blusa O Mercadinho vai ter que ficar cheio E uma fila do lado de fora pra entrar ainda Porque a gente sabe que em todas as partes que a gente viu agora Estamos na parte 12 Nas outras 11 partes A gente viu que as vizinhas lá Como só tem canhão que mora lá Só homem feio que mora lá na vizinhança da Sanem Toda vez que o Jean é lá Elas ficavam fazendo comida Ficavam desesperadas pra ver ele Se ele trabalha lá E bota ela pra limpar os vidros sem camisa É hit Então assim É hit Então já tô dando assim Pega aí Sanem Essa dica pra você Você vai abrir um supermercado maior do que o Extra Do que o Guanabara Do que esses mercados aí enormes Que tem Caifu E tal Seu mercado vai virar um desse Se você fazer isso Pega essa dica aí Gente, a Sanem tá chegando Eu trouxe o seu chão Senti falta Eu também Tô falando do senhor O quê? Para a rua ou porta fora? Um dos dois Eu não entendi Ah, para a rua? É um slogan Só um slogan Deixa eu te mostrar Para a rua ou porta fora? O que você acha? Eu queria saber a sua opinião Para a rua E embaixo eu sou-me da minha frente Tá me chamando de sarcástico Que eu sou seco E não meço as minhas palavras Nem tenho compaixão Ok, ok Mas isso aqui É um trabalho Ser objetivos? É Olha, se fosse pra agir de forma objetiva Eu ia pegar esse papel E rasgar ele inteiro Porque eu odiei tudo Para a rua? Poxa Isso é ridículo É muito negativo É tipo falar Que não quer falar com alguém Se a mensagem É sobre adentrar na natureza Por que não falar Adentre a natureza? Ou A natureza está te chamando Vamos nos divertir ao ar livre Seja direto Sobre o que quer dizer Seja objetivo Sabe para tomar um arzinho Esperar um pouco Faça isso, tá? Ou sim, precisa de mim? Você não reuniu Eu amo que agora Eles estão dessa, né? Vocês perceberam? De duplo sentido Ai, sai Ai, eu preciso de você Para isso, para aquilo Eles falam Depois eles completam Porque aí tem vários sentidos, né? Eles estão nessa Estão engraçadinhos, né? Estão bem zorra total Isso é um para mim Ai, o que eu estou fazendo aqui Fofocando com vocês? Que besteira Eu não faço esse tipo de coisa Ai, estou perdendo o meu tempo Ganze Onde esteve por todos esses anos? O fujão aqui é você Você sumiu E eu não consegui mais te encontrar Pode entrar, Salão Pode entrar Tem razão Bem bonita Foi por sua casa Que eu comecei a beber chá, sabia? Ah, é? Uhum Ah, é verdade A gente tomou aquele chá perso Tá vendo? Mas você mudou pra caramba Mas sério, me fala Cadê o John David que eu conheço? Homem com alma de Tarzan Ah, e cadê a Gansê que eu conheço? A garota com espírito igual a de um Amazona Meus dias de aventureira ficaram no passado Parei de acampar E também rendi o meu trem Olha, eu acho melhor você parar de ficar mexendo Com toda essa poeira Você pode ser se quiser, Salão Tem muita poeira aqui Tá, né? Você sabe que é alérgica a poeira Agora que começou Não vai conseguir mais parar de espirrar Ele me conhece muito bem Ah, é verdade Você vai acabar machucando as costas aí, Soniano Levanta Eu vou estar muito perto Nossa, que garota mais estranha Muito Muito estranho Você não faz ideia Ô, Soniano A gente tá aqui Por que não foi embora? Eu não pude Eu não pude ir Aquela tal Gansê Eu não aguento Porque cada hora É uma mulher diferente que aparece Era ex dele É outra modelo É não sei quem Não sei quem Tudo, ela parece uma mulher diferente Toda vez Que aparece uma mulher assim Tira a paz O sossego dessa neia Essa neia fica totalmente Coringada Assim Enlouquecida Eu tive que lavar a louça toda Você não gostou dela, imagina Não é eu? Não Por que eu não gostaria da sua amiguinha? Afinal, ela parece uma pessoa tão amável Soniano Eu não devo nenhuma satisfação pra você Mas pra que se acalme Tá bom? Eu vou deixar isso bem claro A Gansê é uma velha amiga Vamos esclarecer esse assunto Eu também sei ficar bravo Se for preciso, tá? Não Não fica bravo Ô, Saliano Para com isso Eu tenho que sair do elevador Eu vou ver um show hoje Ah, vai ver um show? É, que maravilha Com certeza também vai namorar com ela Namorar? Com quem? Do que você tá falando? Eu tô dizendo Que uma vez o senhor me falou uma coisa Que nunca tinha se declarado pra uma mulher Mas era mentira Saliano, pra que desenterrar esse assunto? Qualquer mulher conhece o senhor melhor do que eu Talvez você não me conheça Não conheço, por quê? Por que ficou fazendo joguinhos pelas minhas costas? Mas o senhor não quis ouvir o que eu tinha pra dizer E nem olho direito pros meus olhos Não olho, é verdade Não olho, Saliano Porque eu não consigo Eu tenho medo de perder o controle, entendeu? Tá certo? Ah, o que que aconteceu? O que que houve? Mas que pergunta é essa? É a pergunta mais idiota que fez Ué, mas por quê? Eu vou pedir ajuda Não tem ninguém aí Se não tiver ninguém É claro que não vão responder Só responderei eu se tivesse alguém lá fora, né? Ai, mas como é difícil lidar com o senhor Eu tô com falta de ar Não consigo respirar direito Se você não tivesse apertado esses botões Feito maluco E agisse como uma pessoa normal A gente não estaria aqui trancado nesse elevador, né? Olha, nos filmes Os vilões levantam aquelas tampas Saem por cima do elevador E começam a atirar em todo mundo Gente, casal que é casal História romântica que é história romântica Tem que ter um momento preso no avião É igual aquele momento no parque É igual o momento da primeira vez É igual o momento de ir atrás no avião Tem clássicos que nunca morrem Quando você quer contar uma história romântica, né? E agora eu acho que como eles tão fugindo bastante um do outro Enfiaram esse tema do elevador ficar preso ali No momento certo Que aí pelo menos eles vão poder conversar Tentar, né? Manter essa afinidade Voltar com essa afinidade que eles tinham Eles jogam os cadáveres no poço do elevador Vamos fazer assim Eu te abraço E te levanto Você tá maluca? Sinceramente Eu vou me abaixar Tá bom Beleza? Bem devagar Tá bom? E depois eu volto Consegue me segurar? Consigo sim Seu John Ai, tô caindo Posso levantar? Beleza Eu não sou muito por isso aí não, hein? Nossa, que fim Maravilha Espera um pouco Tem alguma coisa ali Pera aí O que que é? Você conseguiu Vai fazer o que agora? Descala essa boca Ué, eu não falei nada Começou a falar sozinha Tá ficando maluca de vez, né? Não, só fica parado, tá? Seu John, por favor, não se mexe Se tivesse alguma saída Você já teria visto Vai, vai Seu John Seu John, eu vou cair assim Calma, para de gritar Eu só me apoiei aqui desse lado Eu falei pra você E você não me ouviu Você queria fazer igual aqueles filmes lá de Hollywood Cheios de ação e tudo mais Mas isso aí é a realidade Ai, não pode ser E o que que a gente vai fazer enquanto isso? A gente pode jogar algum jogo? Eu acho que não temos muitas opções Então Eu lembro de algumas coisas Uma vez eu bati na parede do jardim Andando de bicicleta Era um moro de dois metros Ah, é? Por quê? Eu apostei uns refrigerantes com os amigos Eu prefiro aquele álbum acústico, o Dennis É o meu preferido Eu sempre escuto ele É, eu vou levantar um pouco As minhas pernas estão durmentes Sanem E eu te devo desculpas Gente, foi o que eu falei Ela tá vendo realmente a Sanem Tá com a cabeça perturbada em homem De ver tanto filme Acho que essas coisas de Hollywood Funcionam na vida real Igual abrir a porta com um grampo Se bem que quando a minha chave quebrou aqui Eu chamei o chaveiro O chaveiro fez sabe o quê? Abriu minha porta com um grampo Aí eu fiquei me sentindo burro Pagar 90 reais Pra ele abrir minha porta com um grampo Né? Então assim Algumas coisas às vezes até funcionam Outras não É pelo quê? Olha, eu sei de tudo Sabe do quê? Do contrato social do meu irmão Eu sei da festa de aniversário Do presente E de tudo mais E me disseram que tinha sido o senhor E eu achei Eu sei Eu sei, Sanão Eu fiquei feliz Eu fiquei contente Porque Achei que tinha me perdoado Não, não Não chora Por favor Não chora Agora Vamos encerrar esse assunto Tá bom? Não se fala mais nisso Vamos deixar isso no passado Sabe o que mais eu queria mesmo? Eu queria começar de novo Tipo Será que a gente pode tentar de novo? O senhor é muito importante pra mim Eu não consigo confiar em você Como? Mas o senhor disse... Sim, eu sei Tudo o que eu te disse agora É a mais pura verdade Você é importante pra mim E eu peço desculpa Por não ter ouvido você Quando eu queria me contar tudo Nós até podemos começar de novo Nós? Mas Como amigos Seu John? Ficaram presos na... Mas o John é difícil, né? Quase Quase Saiu O beijo Aí agora vai vir com essa coisa de amizade Se ele é pra mim, gente Gente, eu sempre falo Ah, é ex Ah, agora vamos ser amigo Não Não Tem gente que gosta de ser amigo de ex Eu não gosto Acabou, acabou Não quer namorar? Some da minha vida Toma um bloco aqui e some E agora o John vai com essa pra passar Me deixou até nervoso Tem gente que consegue Eu não consigo Parabéns pra quem não consegue, né? Ainda bem que Deus deu a vida Pra cada um cuidar da sua E eu não tenho comigo esse negócio de amizade com ele, não Sim, ficamos A gente ficou trabalhando Ai O que que foi? Já são duas horas da madrugada A Errã não tá atendendo O que que eu vou fazer agora? Ela deve tá dormindo Mas é só bater na porta Eu levo você pra casa, então Você tem a chave? Tenho Eu tenho Mas é que Eu disse pros meus pais Que ia ficar na casa da Errã A minha mãe vai ficar desconfiada E vai querer saber o que que eu tô tramando Olha só Eu não tive culpa, tá? Só apertei dois botões Ele parou e a gente ficou preso lá dentro Eu não sei Eu não acredito Não acredito nisso O senhor tá debochando de mim? Me leva pra um hotel Quer que a gente durma no hotel? Não, eu Eu não disse isso É que Tem um hotel aqui pertinho, tá? É O senhor Podia me deixar lá Assim eu posso dormir E aí eu volto amanhã cedo Me dei bem Que noite Bom dia, hoje foi muito cansativo Eu tô com fome E você? Ah, eu também tô Agora eu não posso comer? Agora eu não posso isso? Não posso aquilo? Eu não sou assim O senhor me convenceu Eu vou ver o que tem na geladeira Nada disso Não vamos nos cansar cozinhando Vamos pedir alguma coisa Quer pedir comida? Não tem como cozinhar agora É A gente pode pedir pizza Pizza? Mas que escolha o... Gente, eu já tô com vontade de rir Antes De começar essa noite na casa dele Porque já percebe que vai ser caos Porque os dois estão juntos Sem caos Sem caos E aí vamos acompanhar Como que vai ser Essa noite da Samen Na casa do Jan Porque nem imaginei Que ia ter uma cena assim Depois desse caos Desse... Né? Caos que a gente vem passando Pizza? A gente vai pedir nesse daqui mesmo Mas esse lugar é muito bom Tem várias opções De escolha Vamos pedir? Vamos ver Se é aqui que o senhor Guarda as roupas Que as suas namoradas usam Por favor, pude não falar de mim Pelas costas Porque... Ai, desculpa Eu não vi tudo Olha só como eu sou gentil Trouxe pra você Uma blusa e um short Eu também trouxe O meu casaco preferido Caso sinta frio So, John? So, John? Você é um John? Foi quase como Se fosse um déjà vu Você sabe, né? Eu não trouxe O meu carregador do celular E queria saber Se o senhor tem um pra me emprestar Não tenho Mais alguma coisa? Tem Tem mais uma coisinha Que eu queria Não! Eu amo Que vocês já perceberam Uma coisa Toda vez Que a Sanen Vê o Jen Sem camisa Ela fica fora de órbita Ela fica perdida Ela já é um pouco perdida Mas toda vez que ela vê ele Vê que ele é muito bonito Com roupa Você já vê que ele tem Um corpo bonito Mas ele já é bonito De rosto O cabelo tá bonito Tudo Mas quando ela vê ele Sem camisa Que é o plus mais ainda Ela fica assim Totalmente Enlouquecida Igual vocês também Que ficam pedindo Pra eu botar mais cena deles Sem dele Sem camisa Por isso que eu boto Mesmo pra vocês Boa noite Ô Jen Você não ouve O seu próprio irmão E acredita nessa garota Que entrou na sua vida agora Você não sabe O que ela fez Ela fez tudo O que eu pedi por meses Ela espionou você E deu informação Pra mim E pra Aileen Eu posso explicar Eu fui obrigada Por que foi obrigada Senão Responde pra ele John, por favor A culpa de você Ter perdido a licença Também foi da Senão Isso é verdade Isso é verdade, Senão Me diz que não fez isso Me desculpa Eu fiz Escuta que é a segunda vez Que você me decepciona Senão Eu não quero te ver Nunca mais Nunca mais Entendeu? John Não 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 John Por favor Ih, essa novela tá me irritando agora, hein Que palhaça dessa, gente Bota a gente pra sofrer até insônia Eu jurei que era verdade, que tava acontecendo mesmo Já falei, meu Deus, a parra não durou nada, né Mas era sonho Gostei que era sonho, mas também não gostei Porque me irritou, me fez sofrer de novo E o negócio tava muito bom Que trollagem foi essa, né Que trollagem Zanel Zanel, acorda Zanel, tudo bem Eu tô aqui, foi só um pesadelo John, foi horrível Já passou Foi só um pesadelo, eu tô aqui com você As gotas de lágrimas eram de rama Eu esperava que as gotas fossem carregadas pelas ondas Pra que o pescador achasse o caminho Ela me disse que eu tinha trazido o amor dela de volta Que ela esperava que eu achasse o amor Que estava procurando também Ele não me ajudou, mas talvez te ajude Que o amor esteja com você Muito obrigada Coloca em mim? É claro que sim O amor esteja com você O amor esteja com você O amor esteja com você Ai, será que já tá frito? Deixa eu ver aqui Parece que a cor tá boa A gente sabe que vem coisas muito pesadas Muitos revirevoltos aí pela frente Mas eu tô gostando que eles estão Voltando a se entender um pouco Talvez seja de novo por um curto período Pra depois vir uma tempestade novamente Ok, mas pelo menos Deu aí Voltou aquele humor Aquela diversão Aquelas partes gostosas Pra gente assistir Assim não Eu tô morrendo de fora Tá Isso tá muito seco O fogo tava muito alto também Seja melhor Pois é, eu sei Já até desliguei Ele tá marrom Parece que vai ficar frito já já Tá bom Olha, já tá tudo pronto Hum Eu espero Que você não tenha tido mais Nenhum pesadelo Não, eu dormi muito bem Tá bom Então tá bom Vamos comer Tá bom, vamos sentar Eu não vou fazer nada, hein Eu não quero fazer Eu gosto de comer Os ovos tão chegando Isso tá muito bonito Você tá te acertando? É, para Para, para, para Um gato, um cachorro na estrada Não, é que É porque eu tenho que descer aqui Você vai descer? É que a gente não pode Entrar junto no escritório O senhor vai primeiro Eu espero um pouquinho E aí eu entro depois A gente já tá atrasado A gente vai chamar muita atenção Ah, não Então vamos lá Tá bom O café foi ótimo Obrigado pela comida Obrigado O seu café deveria ganhar Cinco estrelas Tava realmente uma delícia Olha, eu Eu agradeço o seu John Porque agora Nós somos amigos de novo Ah, minha amiga Eu também Fiquei feliz Então o senhor pode ir para o escritório Que eu vou entrar depois Pode Pode entrar quando quiser Porque o senhor é o chefe Já vai A Sanen sempre fugindo Mas eu quero comentar Na cena anterior Do café da manhã Gente Aquilo era um bacon Porque tava aparecendo Um pedaço de pedra Que ela pegou lá do jardim E colocou na panela A Sanen não é boa de cozinhar Porque toda vez que ela ia pra lá O Jane já se oferecia até Pra cozinhar Mas como ela já acordou Já tinha gasto ingrediente Tinha feito também Um esforço de fazer Ele deixou E falou Nossa, que delícia Achei que ele foi Um gentleman Ele não é do seu escritório Conhece? Não, eu não conheço Pra que tanta pressa? Vai pra onde? Mas tudo é Dona Sanem Eu acho Não, eu não tô ouvindo isso Você deve estar enganado Mãe Vamos pensar no que pode ter acontecido A Sanem Que que eu ouvi? Mas que esse é o John Como que seu John? Você ficou me levando por horas Eu ouvi eles falando Foi só por alguns minutos Não se preocupa, mãe Eu não fiquei lá a noite toda A senhorita Deirinha Adora exagerar Pra onde a gente tá indo? Vem seu John Vem seu John Por quê? Surpresa, vai fazer um chá Dona Mepke, bem Olá, que prazer em vê-la Que surpresa Obrigada Sanem, traz um chazinho Ah, eu já ia perguntar Se eu querer Eu vou lá fazer E você que vai lá fazer o chá Não, vai fazer sim Daqui a cinco minutos Ai, a água tá fria O que que desligou essa máquina? O que que aconteceu? Conta ali Esquenta, esquenta Beleza, eu vou ver como estão os outros Talvez precisam de alguma coisa Que bom, bom apetite Mas era bom ter um chá pra acompanhar Eu falei pra ela, eu falei pra ela fazer Que bom que a senhora veio trazer essa torta Eu adorei Não consigo parar de comer Nesse caso, eu não posso ser humilde Na verdade, a Bela Ratti Me ensinou a fazer Sabe, a senhora mereceu A senhora é inteligente E talentosa A senhora já se adaptou Como é que vão as coisas? Devagar E sempre Eu estou tentando fazer o meu melhor Eu adorei Se eu fizesse isso O falecido Se o Abdullah ficar A mãe da Faren também Tá ali só pro fofoca Ela ouviu lá Porque assim Empresa é fofoca mesmo Gente, vamos ser sinceros Quem nunca trabalhou Com uma empresa que Não tem fofoca Nunca trabalhou Nunca teve uma carteira assinada Porque não é possível Porque todas as empresas Que eu trabalhei Principalmente gente Eu trabalhei oito anos Em telemarketing Então assim Um sentadinho do lado do outro Quando o telefone Não tava tocando A fofoca tava rolando Orgulhoso de mim Ele dizia que as pessoas Que não leem Não se tornam seres humanos De verdade Ele sempre lembra a gente De noite Além disso Ter que subir essas escadas Todo dia Já é mais que o suficiente Pra se exercitar, não é? Ah é O elevador quebrou A senhora veio pelas escadas? Disseram que tava quebrado Então preferi vir pela escada Sim, aconteceu isso com ele ontem E a sua nem Tava com você também, né? Ah, a senhora já sabe? Eu sei sim Ela tem medo de elevadores Eu acho que ela Aguentou com coragem Porque você tava com ela Sim, ela tava com muito Tomido no começo Mas depois ela se acostumou Ai, não me fale Ainda bem que vocês Têm segurança Senão eu acho que era capaz De vocês ficarem presos Até o dia amanhecer Não, a gente não ficou Mas quando a gente Saiu de lá Já era bem tarde Ah, tô satisfeito E a Sanem fez um cafezinho Muito bom pra mim de manhã E eu comi muito também É sério? É sério? Sanem, eu tinha que trazer O chá na hora certa Ele comeu quase tudo Sem o chá Onde é que você tava? Com a Ihan? Onde é que eu ia ficar, mãe? Eu disse pra senhora Que eu ia ficar com ela É, e aí eu congelei Eu não sabia o que dizer Eu sei, eu sei O quê? É quanto? O seu Jean me contou Meus parabéns Na casa da Ihan? Na casa da Ihan? É, eu tô confusa agora Peraí, deixa eu pensar É o que o seu Jean disse A gente ficou no elevador Por dois minutos E aí eu fiquei na casa da Ihan Durante a noite Mas a gente ficou no elevador Por dois minutos A gente vai falar disso Pelos próximos quarenta anos Sim Você foi pra lá Ela foi Olha só Seu Jean Se eu disse que eu fui É porque eu fui mesmo Você é uma pessoa Muito determinada Nunca, isso mesmo Nunca Foi exatamente isso Que eu quis dizer Pra dona MFQ A Sanem preparou Um café maravilhoso Pra mim hoje de manhã Um café digno de um rei Foi mesmo? É sério, mãe Um café aqui no escritório Vamos mais Gente, que pena Porque nem conseguiam Os tomar um chá É, Jean, por favor Peça nessa história Da consultoria Eu tava falando sério Bom, da próxima vez Eu posso dar uns exemplos Da Noruega Eu acho que a senhora vai gostar Sim Ai, eu pensei Que o senhor tinha falado pra ela Ela disse que eu tava No elevador com você E você tinha contado Essa história pra ela Não, não falei nada Ela ouviu Lá na entrada É claro que pode Você não acha? Então, qual é o problema? Por que não fala isso? Não tem problema Amigos podem dormir Agaçados ou com o outro Não, eles não Eles não fazem isso A gente não faz isso Nós somos amigos É isso mesmo Somos amigos Bom, gente Espero que vocês tenham gostado Dessa história Não se esquece, tá? 200 comentários Deixa o like O hype Sai desse vídeo Vai assistir outros vídeos do canal Um beijão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau